Olá, segue nossa carga de RF também compacta, nós vamos lançar ela também com uma versão de 100W e 150W, com saída atenuada, vai ser um conector similar a esse daqui, em cima dessa carcaça aqui, ela vai ficar compacta, ideal para transporte na mala, porque é menor, e vai suportar 100W ou 150W, vai esquentar um pouco, mas vai suportar tranquilamente, ótima troca de calor nesse bloco de alumínio, produto de alta qualidade, feito para dourar, conector N, ouro industrial, esse dourado aqui, ouro industrial, e vai ter um BNC aqui na saída também, e vamos deixar também as configurações, as atenuações da carga, lá no final do vídeo, então a foto com a curva de resposta da carga, tá bom, é um produto de alta qualidade, ó, próprio de alumínio alodizado preto, aqui é aço, um banho de níquel, tá, é isso aí, muito ideal, né, compacto, leve, ideal para transporte e para uso, no seu instrumento aí, monitor de serviço, você precisa ter uma saída conhecida de potência, né, então, quando você injetar aqui, vai sair até 3 GHz, vai sair aqui, atenuado em 30DB, na versão de 100W, 150W, logo logo, a gente vai deixar o vídeo aqui, com a foto da carga aqui, ou inserir a foto da carga com o atenuador, muito obrigado aí, um abraço aí, e gostou aí, ó, deixe seu like aí, inscreva-se no nosso canal, tem sempre produtos de alta qualidade, qualidade para a linha de RF, ótimo acabamento, e tem outras versões de cargas também, menores, mais compactas, para uso em campo, etc, um abraço a todos aí, muito obrigado, valeu aí, tchau, tchau.